E aí, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, nossa senhora, peraí, deixa eu arrumar aqui. O vídeo de hoje é sobre especial de Páscoa. Eu espero que vocês gostem muito, 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 muito. Eu comprei esse ovo de colher. Ele vem nessa caixa aqui, bem bonita. Eu agora vou tirar ele. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Aí, parece muito gostoso, né? Então, bora lá, né? Deixa eu primeiro pegar esse chocolate. Tchau. Bora lá. Bora lá. É muito bom. E assim ficou pronto. Nossa, gente, tá impossível, impossível, impossível gravar hoje. As crianças resolvem eu brincar dessas horas da noite aqui, na porta de casa, segurando isso. Eu quero dar uma mostida nesse aqui. Eu gosto muito de ver o que a gente tem aqui uma vez aqui. Se você gostou de ver, eu gosto de ver. Eu gosto! Eu gosto de ver. Eu gosto de ver. Vem um gore em um amigo. Gente, é muito doce Eu realmente tentei fazer um especial De Pasco Meu perdoe pelos barulhos De fundo Eu não sabia que ia ter esse barulhão todo Dez horas na noite E muito saboroso o ovo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Ficou um grande beijo pra vocês Não esqueçam de avaliar o vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau